Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, quantas faltas pode um jogador de basquetebol cometer até ser expulso? Será que são 3? Será que são 6? Será que são 2? Ou será que são 5? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Petra Azul ou então uma ressonância quântica magnética da clínica. Seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é 5. Durante uma partida, um jogador de basquetebol pode cometer até o máximo de 5 faltas pessoais. Quando atingir a 5ª falta, ele é então escolhido do jogo. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente para a semana para um Quem Sabe Mais. Saibam mais desafios e aprendem sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, telefone 91-916-8825. Seja saudável. Legenda Adriana Zanotto